Olá, eu sou Fabiano Santos e seja bem-vindo ao Elsie's Ensina. Hoje vou te mostrar como forçar a atualização do receptor Sky e esse processo funciona para todos os modelos de receptores HD. Roda a vinheta e acompanhe comigo! Desligue o receptor Sky da energia elétrica e ligue novamente. Quando aparecer essa primeira tela, digite no seu controle remoto 02468. Esse processo pode durar 15 minutos. E quanto melhor a instalação e a qualidade do apontamento da antena, mais rápido será a atualização. Aguarde até completar 100% e o seu receptor estará atualizado. Viu como é fácil? Agora é só deixar aqui nos comentários o que você deseja ver no Elsie's Ensina. Não se esqueça de dar o seu like, compartilhar com os amigos e ativar o sininho de notificação para que você receba todos os conteúdos do Elsie's Ensina. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Tchau.